De volta aqui no Rio de Verdade, do seu sistema Arapuambande de comunicação, conversando hoje com o secretário de Educação do Governo do Estado, o deputado estadual Wilson Santiago Filho. A pergunta que eu deixei antes do intervalo é sobre essa questão, essa situação de Hugo Mota assumindo a presidência. Ele, teoricamente, iria para uma candidatura ao Senado Federal. O que isso pode mudar se Hugo virar deputado federal, já sendo, e se ele virar presidente da Câmara Federal? O que isso pode mudar no xadrez político da Paraíba? Bem, a princípio não muda muita coisa. O Republicanos é um partido que, ao lado do PSB, formará o máximo de prefeitos, o maior número de prefeitos nessas eleições. A tendência é essa, é que o PSB se torne, continue a ser o partido com o maior número de prefeitos e o Republicanos alcance a segunda posição nesse ranking de partidos com resultado eleitoral. E, pelo tamanho do partido, pelo tamanho do Republicanos, naturalmente, até pelas palavras e pelas entrevistas do próprio governador João Azevedo, o Republicanos já tem uma vaga na chapa majoritária garantida. E esse nome, e aí que está a diferença, esse nome até, onde nós sabemos, é o do deputado federal Hugo Mota. No momento em que ele é candidato a presidente da Câmara, ele, lá na frente, será cobrado até pela Paraíba e pelos deputados federais do Brasil inteiro, que continue a ser candidato a deputado federal. Porque se essa função de presidente da Câmara é uma função tão forte, é uma função nacionalmente tão destacada, ele poderá, ele poderá, mudando a legislatura, acabando essa legislatura e sendo candidato a deputado federal novamente, ser candidato a presidente da Câmara novamente, que em prática seria a reeleição. Então, se a pressão, se a cobrança, se o sentimento de que a Paraíba está bem representada numa função nacional, de destaque nacional, for muito forte à época, pode ser que o deputado Hugo Mota, que seria o nome, a chapa majoritária pelos republicanos na Paraíba, seja candidato a deputado federal e abra espaço para outros colocarem seu nome para a chapa majoritária pelos republicanos. Creio que, hoje, o republicano já tem vaga garantida na chapa majoritária. Com a ascensão do deputado Hugo Mota, caso aconteça, e espero, torço para que aconteça a chegada dele à presidência da Câmara, o republicano da Paraíba ficará ainda mais forte. Mas, certamente, terá, sob a conversa e a liderança também do governador João Azevedo, a construção de uma chapa. E caberá a estes membros a apresentação de vários nomes que estarão à disposição para governador, vice-governador e as duas vagas de senador. Essa possibilidade pode acalmar também um cenário? Porque se comentava muito uns bastidores meio que nebulosos entre republicanos e PP. Essa possibilidade de Hugo disputar novamente a Câmara Federal, sendo presidente da Câmara Federal, poderia acalmar os ânimos e o PP ter mais espaços ou permanecer na chapa? Porque muita gente fazia especulação de saída? Acredito que sim, Rodinei. Até porque o PP é um dos partidos que está anunciando o apoio ao deputado Hugo Mota. Acho que se nós fizermos aqui na Paraíba um exercício de diálogo, um exercício de tentativas, a que eu defendo, eu particularmente defendo, que nós tenhamos uma chapa construída por aqueles partidos, vários, mas prioritariamente por aqueles partidos que estiveram juntos na eleição de governador para João Azevedo. Aqueles partidos, o PSB, o PP e o republicano, se puderem estar juntos mais uma vez, nós alcançaremos, se Deus quiser, uma grande chapa e com isso as chances de vitória serão maiores. E temos nos republicanos nomes como o do próprio presidente da Assembleia, o deputado Adriano Galdino. Meu colega deputado estadual, uma liderança muito forte na Paraíba, que tem se destacado bastante, então a gente consegue vislumbrar essas oportunidades para frente. Secretário Wilson Filho e deputado estadual pela Paraíba, agradecer ao senhor por ter aceitado o nosso convite a estar aqui no Rede Verdade de hoje. Um abraço a você, Rudinei, e a todos os amigos. Um abraço. Hoje conversamos no Rede Verdade do Sistema Arapuã com o secretário Wilson Filho. A gente volta amanhã em mais uma edição do Rede Verdade. A gente volta amanhã em mais uma edição do Sistema Arapuã com o secretário Wilson Filho.